Ministro Paulo Bernardo, vamos a Rio Branco, ao Acre, conversar com a difusora creana EMI, onde está Wilson Nascimento. Bom dia, Wilson. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, quais os principais objetivos dessas mudanças, levando-se em conta que o Brasil já possui uma lei voltada para a implantação de emissoras de rádio e de televisão? Wilson, você pode repetir a pergunta, por gentileza? Pois não. Quais os principais objetivos dessas mudanças, levando-se em conta que o Brasil já possui uma lei voltada para a implantação de emissoras de rádio e de televisão? Perfeitamente, Wilson. Desculpa, eu não tinha percebido o espírito da pergunta. Não, a lei não mudou nada, inclusive. Nós mudamos a forma de fazer a licitação por vários motivos. O primeiro deles é que a nossa regra anterior, também por decreto, você faz, normalmente faz uma lei, o Congresso faz uma lei e fala assim, na lei, tem que ser licitado. Mas como vai ser licitado, o governo tem que definir através de decreto, para todos ficarem sabendo, tem que ser transparente, todas as exigências que a lei e a Constituição determinam. Então, nós tínhamos um decreto já muito antigo e queríamos renovar. Já teve, depois disso, mudanças na Constituição, mudanças na lei, mudança na lei de licitações. Então, fizemos uma regra para atualizar as normas de licitação à nova realidade do país. Além disso, como eu disse, nós tínhamos falhas no processo que permitiam que pessoas sem capacidade econômica e financeira participassem e, às vezes, ficavam lá, empatando, como diria... Meu pai era nordestino e falava muito isso, ficavam empatando lá, ficavam paralisando o processo, porque não tinha dinheiro para pagar a outorga e, depois, se pagasse a outorga, não tinha dinheiro para montar, não tinha capacidade de gerenciar uma empresa como essa. E, às vezes, ficavam tentando negociar para vender para alguém, vender para um político, vender para um outro empresário, vender para alguém que fizesse o serviço. Então, nós queremos coibir isso. A Constituição não permite falar, você não vai entrar aqui porque eu estou achando que você não tem capacidade. Mas, com as novas regras, vai ficar muito mais difícil de pessoas que não sejam do ramo e não tenham capacidade de prestar serviço entrem nesse processo.